Olá, pessoal! Falando aqui um pouquinho pra vocês sobre mama tuberosa, que é um assunto que foi bastante perguntado pra gente lá nas redes sociais. E eu vou trazer um pouco de conhecimento pra vocês dessa deformidade na mama que muitas mulheres têm e não sabem que têm. A mama tuberosa não é uma culpa da mulher, ela não usou um sutiã, ou fez alguma coisa de errado que fez ela ficar com a mama dessa forma. Então, é uma alteração no desenvolvimento mamário desde a fase embrionária, tá, pessoal? Então, é uma coisa que não tem como a paciente ter controlado, não tem nada a ver com peso, sutiã, nada disso. E ele vai dar diversas alterações na mama, ele tá relacionado ao desenvolvimento mamário basicamente pela areola, o polo inferior mamário, ele é todo constricto, ou seja, ele não consegue se desenvolver, não cria um polo inferior da mama, ou seja, abaixo da areola, ela não cria aquele bojo, aquele tecido mamário normal. Então, a mama, no seu desenvolvimento, acaba herdeando através da areola, produzindo somente um broto mamário pela areola, que vão ter vários graus de deformidades, né? E geralmente envolvem as mamas lateralizadas, ou seja, abertas, né? Com aquele vão central muito acentuado. Tem algumas mamas tuberosas, principalmente a do hidral 3, que elas são mais centralizadas, né? Então, as deformidades são várias. E tem tratamento. Vai depender do que que tem de cada alteração em cada mama, né? Mas comumente tá associado à colocação de implante, seja ele desde um implante simples, pela areola, com soltura desses anéis fibrosos no polo inferior mamário, pra que a paciente consiga desenvolver um polo inferior com a ajuda do implante. Ou seja, é colocação de implante com uma astopexia, retirada de pele, tecido mamário, redução de areola mesmo, cirurgia interinvertida. Então, o paciente que tem essa deformidade, ele tem que procurar atendimento assim que ele manifestar interesse, tiver condições, porque é uma cirurgia que tem como a gente resolver no consultório, devolver autoestima pra paciente. Não é um procedimento tão trabalhoso assim. Duas, três horas, no máximo quatro horas de procedimento, o paciente já consegue realizar essa cirurgia e melhorar muito a qualidade de vida. É isso. Qualquer dúvida, deixe aqui que eu respondo pra vocês. Obrigado.